Como é que é Maltinas? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal André Gamer. Se és novo por aqui Já sabes é só subscrever aí em baixo clicando no sininho vermelho Deixa o teu apoio ao canal. Ajuda o canal a crescer e a bater as metas só. Deixa o teu like e vamos embora aqui e bora mais numa nova aventura de Lego. Vamos ter que procurar aqui o dinossauro que fugiu. Parece-me ser um T-Rex branco. Vamos ver. Vamos apanhar aquelas peças. Você já está tão habituado. Ali, tentou cavar uma saída. Foi por isso que fizemos fundações tão profundas. Pode nos levar até aquela passarela? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tucked Vá fora o paine. Não tem. Ok vamos lá. Qu bathtubunderá. Floris S.S. O baixo que dá para pôr aqui, eu tenho que saber, né? Se és novo aí no canal, chegaste agora. Eu não consigo ver nada daqui de cima. Então gente já vai lá baixo. Agora se tivesse, se fosse preciso alguma coisa do quadro, já o parti. Como eu estava a dizer, se fores novo aqui no canal, chegaste agora. Vem conhecer o canal Draggamer. Deixa o teu like e subscreve-te no canal. Vem dar o teu apoio ao canal. Ajuda o canal a bater as metas. O vosso apoio é muito importante. Veja se tem algo útil aqui. Ih, esse gajo também mergulha na bosta. Tem uma coisa para montar. Vamos fazer a escalada. Vou achar um caminho pra você. A gente devia mesmo deixar mais fácil pro Indominus Rex escalar os muros? Esse barco já zarpou. E deve estar devorando outro navio agora. Obrigado. Tá feito. Descobrimos o caminho pra eles passarem. Ela derruba isso? Sim. Acho que temos em mãos um dinossauro muito forte pessoal. Vai ser pior que o T-Rex. é isso porque ela vai virá. Não é isso porantinho. Sem dúvida também. Estou bem começando a al motivation. Vai ser novamente macas e afetante minhas do YouTube. Até amanhãpha muitoicaus. Então, provavelmente funciona. O que é isso? Opa, parece que cavou mais do que pensamos. Como vamos atravessar? Deixa arranjar aqui a máquina. Acho que é uma bomba d'água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O muro tem 12 metros. Acha mesmo que ele o escalou? Depende. Do que? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório. Setor 11, aqui é o controle. Precisa sair do setor imediatamente. Setor 11, está na escuta? Qual o problema? Ele está na jaula. Está aí com vocês. Se ele tiver DNA de T-Rex, provavelmente percebe o movimento. Então, vá devagar. Nossa cara, a gente está perdido. Vamos ser devorados. Ninguém vai ser devorado. Você quer apostar? Claro. Não posso deixar nenhuma peça para trás. Por isso, vamos com calma. Eu vou comer tudo durante. Eu vou comer tudo. Para o normal. É o imply da? Tchau. Calma Zez Houve um curto circuito Alice, use o seu rifle de atordoamento para carregar Certo, tudo bem Calma Zez Você me deve 5 dólares Ele consegue me farejar Fique aí 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 Fique lá Fique aí Fique aí Fique aí O que da hell? Temos que ir lá assim? Vamos fazer uma armadilha, esperar eu... Hora da janta... Espeço estrair para sair do portão, né? Iá... Fazer um isco para eu sair do portão. Bora... Vamos! Abra! Sim, sim, eu sei! Está abrindo! Corra! 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 Oh meu Deus! Corra! Corra! Uh oh... Corra! Não, não, não. Virou um caminhão. Evacue a ilha. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que tenhas gostado do vídeo. Que apoie o canal, subscrevendo aí embaixo no sininho. E deixar o vosso like. Espero por ti no próximo vídeo. Até a próxima vídeo. Fui.